Senhores, senhores, pelo visto, a medida provisória vai ser aprovada com alguma facilidade, o que é preocupante, porque a gente não está tratando de um tema qualquer. A gente está tratando da criação de uma autarquia para cuidar da energia nuclear. Um tema de enorme complexidade e que não deveria, de maneira alguma, estar sendo tratado por medida provisória. No mínimo, tinha que ter a tramitação de um projeto de lei, passando pelas respectivas comissões, dialogando com o conjunto da sociedade brasileira e dialogando com aquelas organizações e pessoas que têm acúmulo nessa discussão. Ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de conduzir uma reunião na Comissão de Legislação Participativa, agradeço também ao deputado Valdenor, presidente daquele colegiado, sobre o tema. Teve presente, inclusive, o ministro de Ciência e Tecnologia. Essa audiência ocorreu a partir da provocação de trabalhadores do setor, incluindo o Sidney, que tem um enorme acúmulo de discussão na área. Teve presentes representantes do ministério, representantes dos trabalhadores. E algo que ficou evidente na discussão é que não houve tempo suficiente e nem um processo democrático de construção do texto da medida provisória. Me preocupou, na fala do ministro da Ciência e Tecnologia e dos seus assessores, que o que estava sendo proposto era limitado ao que tinha sido possível a partir da articulação e das orientações do Ministério da Economia. Aí eu pergunto, é razoável que um tema relacionado à energia nuclear fique condicionado aos limites determinados por Paulo Guedes e companhia, tratado por uma medida provisória, esse é um tema extremamente sensível que já ocasionou acidentes gravíssimos no mundo e que o Brasil não pode aprovar uma matéria dessa magnitude sem uma ampla discussão e sem que as pessoas saibam sequer o que estão aprovando e um amplo conhecimento sobre o tema. Por esse motivo, a bancada do pessoal está apresentando esse requerimento de retirada de pauta e sugerindo que a matéria seja tratada através de um projeto de lei e passe pelas comissões.